Estou aqui com dois ingressos para o espetáculo e logo mais é hoje e amanhã no Teatro Xaia. As Santinhas Apimentadas vêm conversar com vocês e falar tudo sobre o espetáculo. Imperdível, humorismo para as famílias. Então eu quero convidar as nossas Santinhas Apimentadas. Passem pra cá. Ai, Tessa, que saudade querida, tudo bom? A saudade ali, tudo bem? Que beleza. Boa tarde pra você que está aí assistindo esse programa maravilhoso, né? Que passa aos sábados. Mas que pena que é somente meio-dia as duas, né, Tessa? Pois é, do meio-dia uma. Ah, uma. Mas durante a semana nós estamos na TV Rio Doce também. Ah, sim. Ah, não, mas esse programa dura, era três horas, Tessa. Olha, um programa animado. Olha a música, olha. Sente, irmã, a música. Pois é, querida. E estamos aqui depois de dois anos e meio sem apresentar Santinhas em Valadares. É, e nós estamos com tudo, Tessa. E como é que vai, meu amor, esse espetáculo? Como é que é? Como é que está o roteiro? Novidades? Claro, querida. Olha, estamos com uma nova direção, um novo texto, uma nova roupagem, tá vendo? Olha, uma roupagem mais caricata. Fashion. Sim, porque no passado estava confundindo a gente como freira mesmo, acredita, querida? Ah, meu Deus. Você acredita que estava confundindo a gente? Então nós renovamos, né, irmã? E a pessoa que ligar para cá vai estar concorrendo, né, Tessa? Um par de ingressos. Ah, eu quero até pedir agora que liga. O primeiro que ligar, para a gente estar falando aqui, ó. É 321, não. 2101, vai passar, ó. 2101. Cadê a bênção aparecendo na TV? Cadê? 37. Isso. 37, 32. Ah, só uma câmera. Olha lá, olha, está aparecendo aqui, ó, nos meus pés. 2101, 37, 32. A primeira pessoa que ligar ganha dois para não ir sozinha. Olha, gente, um par. Você que tem bônus aí, ó, de qualquer operadora, é só ligar para cá ou então vai até um orelhão mais próximo da sua casa e liga aqui para o programa, gente. Pois é, até será sábado e domingo no Teatro Tiaia, a partir das 20h30 da noite. E com ingressos antecipados a R$ 8,00. É, nós estamos com uma nova versão, uma nova roupagem, um novo texto, então vem com um novo valor de dízimo. É, que é R$ 8,00 antecipado e R$ 10,00 na hora, amada. R$ 10,00 na hora, porque quem deixar para a hora vai... Isso, vai pagar o dízimo mais caro. E sabe qual é o tema do nosso espetáculo, amor? O que é? Conta. Santias apimentadas em manifestação santa, queremos o Papa. Gente, mas o Papa vai gostar disso. Claro que vai. Ele gosta de alegria, coisa boa. Nós, irmãs, a gente não foi convidada para ir para a Jornada Mundial da Juventude. Mas que injustiça? A gente não tinha dinheiro no convento, sabe? Então agora nós estamos fazendo esse convento, sábado e domingo, no Teatro Tiaia, para a gente poder arrecadar fins, irmãs, e a gente ter dinheiro para poder visitar o Papa. É, nós queremos mostrar o nosso funk para ele. Nós fizemos um funk para ele. Será que ele vai gostar até essa? Eu acho que vai dar para mostrar um pouquinho assim. Ah, claro! Então vamos lá. E olha aqui, ó. O seu já está preparado, tá bom? O seu hábito já está preparado, tá? Ah, eu também? Claro, a gente vai olhar para você. O Vaticano, amada. Gostou do óculos? Ele que mandou para a gente. Cadê o funk? O que é aí para nós? Oi. Alô, oi. Ai, é o que? Quem está falando é a Tessa. Qual o nome? Adriane. Adriane. Produção, cadê ela? Anota o nome dela que a gente fala, tá bom, produção? Isso. Ó que chica. Igualção ao vivo em Tessa. Ai, que luxo. Fulei tanto, DJ. E solta uma música aí para a Tessa arrasar com a gente. Ficando bem, querida. Fazemos. Vai, Tessa. Vai, quebra tudo. Vai, se joga. Eu quero ver você. Não, eu quero ver você. É o apresentador desse problema. Você é estrela, não é? Eu quero ver você. Vai, quebra sim, Tessa. Rebola-se, ó. Vai, querida. Vai, amada. Eu deixo pra vocês. Eu deixo pra vocês. Sábado e domingo no Teatro de Águia, gente, a partir das 20h30 da noite. Não percam. Santias Alimentada em Manifestação Santa. Queremos um papo. Já tem a ganhadora? Já tem a ganhadora, olha aqui. Maria Pereira Gonçalves. Olha, Maria Pereira Gonçalves. Olha, querida. 3277, final 31. Olha, você acaba de ganhar um par de ingressos, tá? Isso. E pode vir buscar na recepção aqui da TV Leste. Isso. Vamos deixar com o recepcionista ali, que ele fica aqui, tá bom? Claro. Olha, Tessa, muito obrigada, tá? Pela oportunidade. Por sempre receber a área da cultura no seu programa. Porque é muito difícil, às vezes, a gente ter, sabe? Posse pra poder entrar em um programa de TV. E pra gente é uma honra, né, irmã? Estar aqui no seu programa. E poder proporcionar alegria pra os nossos telespectadores e incentivá-las, incentivá-las, incentivá-las a todos vocês, artistas, que fazem parte de um universo maravilhoso. Exato. Porque cultura se faz com participação, né? Então vá teatro, tá, gente? Um beijo e nós vamos ficando por aqui, não é? Beijinho. Ah, mas vocês vão assistir a matéria. Ó, você já ouviu falar de um peixe chamado budião? Não. Budião? Budião. Ele é um peixe nobre, do Nordeste até o Norte do Brasil. Ele tem uma particularidade. Ele é um filé, é um delicioso. Ah, ele é um filé, Tessa aí? Ele é ornamental, enquanto ele... Ele nasce...